E do mesmo criador do Homem da Janela, do Vermander Curse, do jogo do restaurante, da faxina e também aquele da floresta lá, hoje vamos jogar Artefatos e Antiguidades. Olha que legal, galera. Aperte X para pular, não, mas vamos ver, ó. Tá tocando o telefone. E aí? A nossa amiguinha ali é Grace, o nome dela. Obrigado por ligar para a NC Eletrônicos. É, chamada de suporte. Meu nome é Grace, como eu posso ajudar? Ela é do suporte, galera. Suporte técnico para o cliente, eu acho. É o cara lá do hospital, esse aqui. Olá, madame, é Morton o nome dele? O computador que temos aqui no meu trabalho, de repente parou de funcionar e eu não consigo descobrir o que tem de errado com ele. Tava tudo certinho ontem, mas agora não quero ligar mais. Aí a Grace fala, deixa eu me adivinhar, ele é um modelo IXY? Sim, é exatamente esse. Como você sabia? Tem muita gente ligando sobre problemas com esse IXY aí. Pelo jeito, tá todos os computadores dessa marca dando problema, né? Odeio dizer isso, mas é melhor você pegar um novo computador se você puder. De preferência, um que não seja feito pela nossa empresa. Como assim, minha querida? Você tá fazendo marketing inverso? Aí o Morton fala, o quê? Mas por quê? Bem, essa é a parte onde eu deveria te dizer sobre estamos trabalhando numa solução e não se preocupe. Mas isso não é verdade, não mesmo. Todos os computadores IXY têm um chip especial, que é feito de um metal muito barato chamado Neon. O primeiro problema com os chips é que eles têm uma duração de apenas alguns anos. E depois disso, eles passam a enferrujar. Tá, então eu preciso ir atrás de uma substituição para o chip? E o Morton tá perguntando, né? Aí a Gracie responde, agora tem um outro problema. O Neon recentemente foi banido, porque ele é muito volátil. Tá, é um material proibido, pessoal, não pode usar mais. E a NC Eletrônico, sabendo disso, usou um material perigoso apenas para reduzir os custos de produção. Que irresponsáveis, né? Então agora tem esse problema aí com o nosso principal produto e a companhia está derretendo. Beleza, eles agiram fora da lei e estão indo à falência, pessoal. Basicamente é isso, né? Aí a Gracie continua falando, eu decidi trabalhar de casa hoje, porque é tipo, são as horas finais do Pompei no escritório. Quem que é o Pompei? Deve ser o chefe dela. E para ser honesta com você, eu não estou me sentindo bem para lidar com tudo isso hoje. É que vai ter confusão no escritório, né, pessoal? Aí o Morton fala assim, com licença perguntar, senhora, senhorita, mas você está bem? Você está parecendo meio para baixo no momento. Aí ela responde, eu estou bem. Exceto que, na verdade, não. Tadinha dela. Ela vai perder o trabalho, né, pessoal? É isso. Ela fala assim, eu dei tudo de mim para essa empresa e agora tudo está acabando. As cortinas estão se fechando. E você sabe o que os grandões lá da empresa têm a dizer sobre isso? Ela está falando dos chefes, dos proprietários, né? Nada? É isso mesmo. Todos os executivos têm novas posições confortáveis, tipo novos trabalhos, né, ofertas de trabalho. Ou estão planejando a aposentadoria, enquanto o Zé Ninguém, como eu, não recebe nada. Aí complicou, minha querida. Eu nem mesmo sei para onde vou depois disso. Aí o Morton fala assim para ela, nesse caso eu gostaria de sugerir que você verifique o site Red Page Posts. É tipo um site de emprego, isso? Um grande amigo meu, uma vez, estava com dificuldade de encontrar um emprego. Mas então ele achou um nesse site. Aí a Grace diz, eu acho que já ouvi falar desse site antes, vou verificar ele agora mesmo. Aí a Grace diz que o Morton está sendo muito gentil com ela, né? Investindo o tempo dele para ajudá-la e agradece. Aí a Grace fala assim, ah, e a propósito, eu deveria te dizer isso também. O que será? Livre-se desse computador e imediatamente... Meu Deus, olha a fumaceira que está saindo! Tipo, agora mesmo, ela falou. Assim que o chip começar a enferrujar, as coisas devem começar a sobreaquecer. Rapidamente. É, o computador está bem aquecido mesmo, está pegando fogo, na verdade, né? Olha lá! Meu Deus! Ele saiu correndo, chamando uma tal de Ieda. A Ieda é do hospital lá também, se não me engano, né? Bem, senhor, obrigado por ligar para a NC Eletrônicos. Tenha uma ótima noite. O que está escrito na caneca dela? Barclays? É, bakery, se não me engano. Aí a Grace fala que é melhor ela começar a procurar um emprego, então. Prepare-se, mundo lá fora. A Grace está chegando. Gostei da Grace, cara. Style & Company. Empresa de entregas. Chipim, né? Fechou a porta? Deu aquela giradinha? A Grace aí, ó. Ah, ela arrumou um trabalho novo! Ela fala assim, depois de receber um não de 38 diferentes lugares, eu acabei aqui. Ela arrumou um trabalho novo, galera. Estou animada para começar. Senhorita Faye. Ah, essa aqui é feia, ó. Ela tem asa, impressão minha? Ela é uma fada? O mais interessante é que todos os personagens desse criador de games, eles têm um design muito semelhante, né? Entre eles, assim, você vê o personagem e você já sabe quem que fez, né? Aí a Faye fala assim, que ela não tinha muita confiança em fazer contratações online, mas parece que a nova contratada aqui vai se dar bem ali no trabalho. Que no caso é a Grace, né? Aí a Faye continua explicando que não tem muito para se fazer ali à noite, já que esse lugar é um depósito de envio de mercadorias. Agora, apenas entre nós duas, eles apenas enviam mercadorias que ninguém mais quer. Haha. Mas por alguma razão, eles nos pagam para ter certeza que ninguém vai entrar aqui e roubar as coisas. Agora, venha e me siga. Eu vou te mostrar o escritório. Ok. Lá vão as duas, galera. As novas coleguinhas de trabalho. Será que você tem elas trabalhando aqui à noite, ó? Os proprietários desse lugar são Stahl Brothers. Eles construíram esse local do nada. Pode ser que você tenha ouvido falar deles em algum lugar, não sei. Mas eles são as pessoas mais gentis que você pode conhecer. Algumas vezes, nos finais de semana, eles vêm aqui nos caminhões deles, ou caminhoneta, né? E fazem moonshine nos fundos. O que é moonshine? Moonshine é o brilho da lua? Não entendi. Mas não fale para ninguém sobre isso. Moonshine? Ah, sim. É muito bom. Eu vou servir um pouco para você da próxima vez. Não, não, não. Estou tudo bem. Eu acho que eu vou passar. Deve ser alguma substância ilegal, hein? Beleza. Olha aqui, galera. É o Mike? Esse cara aqui, será que é daquela família que ia almoçar naquele restaurante? Ou jantar, né? Ou a família de sombras? E aí, Mike? Diga oi, Mike. Oi, Mike. Não! Não é para você repetir teu nome, meu querido. Aí a Faye continua explicando para a Grace assim. Não ligue para ele. Ele está apenas sendo tolo. Prazer em conhecê-lo. O mesmo. O Mike falou. Ele é um cara de poucas palavras, né? Aí tem uma telona cheia de monitores, pessoal. Ela está explicando que eles usaram um monte de TV velha. E aí, juntaram algumas câmeras. Está dizendo assim que eles montaram um sistema de segurança barato, né? Funciona muito bem. Aí a Grace pergunta. O que nós devemos fazer se aparecer um ladrão? Aí a Faye explica. Se não for algo que a gente possa resolver por conta própria, então a gente vai para casa. Tipo, não liga. Deixa para lá, né? E a Grace pergunta. Então a gente apenas senta aqui e espera por algo acontecer? Aí a Faye diz assim. Nem sempre. Às vezes o sinal para o canal de filmes funciona bem. Então a gente assiste filmes. Beleza. Mas a gente chega nisso mais tarde. Essa noite não é como as outras aqui no depósito. Os stalls, que são os proprietários aqui da empresa, né? Eles aceitaram um contrato para transportar algumas coisas bem caras. Tudo será enviado amanhã. Eu não sei de onde essas coisas vieram, mas com certeza são coisas mais chiques, né? Do que as coisas que a gente costuma enviar por aqui. Está dizendo assim que tem um caixão velho na câmera 3. Tem um caixão? Ah, aquele sarcófago, pessoal. Porque deu foco no container, mas aqui no cantinho tem um sarcófago, ó. Aí a Faye continua explicando. Pouquinho antes da Grace chegar, ela e o Mike estavam ouvindo alguns barulhos estranhos vindo dessa câmera. Câmera 3. O protocolo de segurança diz que se a gente ouvir alguma coisa estranha, a gente deve ir verificar. Você é nova, então não vou te mandar lá. Então, eu ou o Mike vamos verificar. Tá bom. O seu trabalho hoje à noite é ficar aqui e ter certeza que a gente chega lá e retorne em segurança. Tá, como é que ela vai fazer isso? Pega esse velho rádio, é tipo um walkie talk, né? Na mesa. Tem um tab que você precisa pressionar para utilizar. Tá, aperta o tab, né? Tudo que você precisa fazer é enviar um de nós para a câmera 3. Você acha que consegue fazer isso? Com certeza, a Grace falou. Então, simplesmente converse com um de nós e a gente vai até lá. Bora fazer isso. Ah, agora eu estou controlando, pessoal, a nossa queridinha Grace, ó. E aí, meu querido Mike. E aí, minha querida... Feio é o nome dela, né? Aqui, pessoal, é o depósito, ó. Onde tem aquelas câmeras. Pera aí. Eu não acho que eu devo ir sozinha. Ah, eu não posso ir para lá. Tá. Então, eu vou retornar aqui. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar com um deles, né? Minha querida Feio. E ela fala... Hã? Eu posso conversar com ela ou pedir para ela ir até o depósito. Eu vou conversar com ela, só para ver o que ela tem que falar. Estou feliz que você está aqui. Torna tudo mais fácil, sabe? É só isso que você tinha para falar, minha querida? Então, por favor, vá para o depósito dela. Falou. Pode deixar. Ela está indo. As asinhas dela, pessoal. E eu não posso ir com ela, né? Nem sozinha, nem acompanhada. Você pode ir, Grace. É porque a Grace é novata, pessoal. Então... Aqui, ó. Na câmera 10, está a nossa amiga Faye. Aí tem que pegar aqui o walkie-talkie, certo? Peguei. Apertar o tab. Ah, tá. Espera aí. Se eu aperto o tab... Ele mostra uns quadrinhos verdes aqui, ó. Eu estou indicando para a Faye para onde ela tem que ir. Quando ela estava me explicando as coisas, ela disse que teve um barulho aqui no 3, ó. Mas, pelo jeito, eu só consigo mover a Faye para a câmera do lado. Tá. Agora chegou na câmera 4. Vai para a câmera 3. Espero não... Eu vou ouvir bem de perto isso, pessoal. Olha lá. Ela está lá. Consegui. Ela falou que parece que está tudo bem lá. Aí ela diz assim... Vai em frente e clique no monitor. E aí você vai... E aí eu vou dar uma olhada mais de perto. Olha o sarcófago, pessoal. A Faye está dando uma olhada no sarcófago. Daqui a pouco sai alguém. Sai uma múmia ali, ó. Alguma coisa? Nada. Não se moveu. E eu também não consigo ouvir nada. Ela diz assim... Eu vou retornar por aquele caminho. Daí ela parece que fez uma exclamação. Ela se assustou com algo? Nossa, acendeu os olhos. Ai, ai, ai. Lascou tudo. Louco. Saiu uma... Uma egípcia aqui, pessoal, ó. Aí ela diz assim, ó. A falta de limite de insolência que vocês mortais exalam, agora amaldiçoou vocês. Como assim, minha querida? Nós só estamos trabalhando a noite aqui, ó. Arrependam-se agora. E nos permitam reconquistar tudo que é nosso por direito. Senão a sua espécie não vai mais viver para ver um outro dia. E o amigo... A Faye não está entendendo nada, né? Aí essa egípcia aqui dá uma suspirada e diz assim... Por que que a última esperança para a humanidade tem que estar aqui nas mãos dessa cidade caipira? Cidade caipira, tá. Ouça. Agora você entende? Pelo jeito ela fez uma explicação super longa aqui, né? Porque não mostrou nada. Cada artigo que está sendo armazenado aqui foi roubado. Aí a Faye diz assim... Eu não acredito nisso. Os stalls jamais roubariam nada. Ela diz assim... Os seus sementes de feno não escutam mesmo. Ela está ficando brava, pelo jeito. Que insulto é esse, né? Chamar a pessoa de semente de feno. Ela diz assim... Eu nunca quis dizer que o seu empregador, o seu patrão, sabia que os tesouros eram roubados. Eles são irrelevantes nessa história. Isso não muda o fato que se esses artigos não forem retornados logo, os exércitos dos deuses antigos serão liberados no seu mundo. Tô louco. Mas isso não é justo, porque nós estamos sendo punidos por algo que alguma outra pessoa fez. É quem que roubou esses negócios aí, né? Não tá explicado. Aí a nossa queridinha aqui, a egípcia... Qual que é o teu nome, minha querida? Ela fala assim... Apesar das minhas reservas sobre vocês, eu estou do teu lado nessa. Mas você concorda? Destruir a humanidade apenas por sete pequenos trinkets... O que é trinkets? Sei lá. Que nós nem usamos mais, parece um pouco tolo. Concordo? Então deixa a gente em paz. Por essa razão, eu vim aqui te ajudar. Ah, você vai me ajudar. Me traga os sete artigos. Antes que a paciência dos deuses acabe. E todos serão perdoados. Ok? Entretanto, mesmo com a minha ajuda, isso não vai ser uma tarefa fácil para vocês três. Ambos, Sekhmet e Toph, eles estão colocando o polegar apontado na balança contra vocês. Tá, eles estão contra a gente. Quem que é esses aí? Os dois desejam trazer um fim à humanidade. E eles vão fazer tudo que está no poder deles para parar vocês. Tá bom? Ih, vai ter tempo, pessoal. Esse relógio aqui representa quanto tempo você tem até que os deuses estejam cansados de esperar. Você precisa trazer cada artigo para mim, antes que o tempo acabe. Por último, eu posso facilmente usar os meus poderes para mostrar para você onde cada item está localizado. Tudo que você precisa fazer é perguntar. Alguma pergunta? Sim, e sobre... Não, agora fique quieta. Como assim? Tadinha da Faye. Vá. Olá, galera. A Faye está lá na oito. Espera aí. Como que você está aqui? E está na oito ao mesmo tempo. Olha, tem uns negócios diferentão aqui, hein? E o tempo está passando, galera. Tá, então o que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que perguntar aqui, né? Tem aqui uma opção, ó. Pedir ajuda para encontrar o artigo ou o objeto. Ok, então. Observe. Tá, vou observar. É um container. Tem vários carrinhos, é, empilhadeiras, né? Também. Você tem que descobrir o resto. Tá, então eu acho que eu tenho que localizar aqui. Aqui, ó, pessoal, ó. Os carrinhos verdes. Deixa eu ver se tem mais algum. Eu acho que não. Quer um container nos carrinhos. Mas aí como é que faz? Vou falar com a Faye, ó. Pedir para a Faye ir até o depósito. Vai, Faye. Ela falou, pode deixar. Lá vai, a Faye. Ela sumiu da câmera oito, porque agora ela está aqui na câmera dez. Então, eu tenho que mandar ela até a câmera quatro. Vai pra cá. Ela vai aparecer aqui. Agora vai pra quatro. Certo, minha querida? A carinha dela. O que você está bebendo aí? É um cafezinho isso aí ou não? Tá, agora eu acho que eu clico aqui, pessoal, pra dar um zoom. Você acha que está aqui? É, procurar na sala. Vou começar a procurar, então. Ela vai abrir o container pelo jeito, hein? Olha isso, galera. Tem um arco dourado. Bem bonitão. Arco e flecha, ó. Ela vai trazer, então, né? Tá bom, traga, traga. Ah, eu tenho que trazer ela de volta? Você não sabe o caminho, não? Eu tenho que ficar guiando ela. O que aconteceu? A tela está bugada, ó. Senhorita Faye? A Gracie está falando, ó. E o Mike? O sinal aqui, ele pode desaparecer a qualquer momento. Especialmente quando o vento estiver forte lá fora. Beleza. Tem um computador lá no lobby. Quando as coisas param de responder, significa que precisa dar um reset. Tem que reiniciar o computador. Vai dar uma olhada. E vai pedir uma senha pra você. O negócio é tão fraco que ele vai aceitar qualquer senha. Qualquer... Beleza. Apenas a parte de um monte de tecla e ele vai reiniciar. Tá, então vamos fazer o seguinte. Já voltei, galerinha. Ô, minha querida Faye, eu já volto. Dá pra correr, pessoal. Aqui, ó. É bem na entrada, ó. Digite a senha. Tô digitando qualquer coisa. Bem-vindo. É só isso? Tem uma câmera ali, ó. Agora voltando... Nossa, meu tempo tá acabando, cara. Vem pra cá. Ela tá vindo, ó. O mais legal é que o arco vai flutuando atrás dela, né? Você conseguiu trazer o primeiro item com sucesso. Agora, não fique com muita confiança. Porque os servos de Sekhmet tem a tarefa de evitar que você complete a missão. A sentinela chegou agora. Na vida, ele era um guardião do nosso reino. Na morte, ele foi permitido a manter o seu corpo mortal como uma recompensa. Agora ele está aqui. Cuidado com ele. E não entre na mesma sala que ele estiver. Se você cruzar o caminho dele, eu não vou conseguir te salvar. Agora vá. Ok, ok. Mas peraí. Nós pegamos um objeto. Agora a gente tem que pegar o segundo. Eu não tô vendo o servo de ninguém aqui, não. Vocês estão vendo alguma coisa aqui, pessoal? Tem uma criaturinha ali, ó, pessoal. Na câmera 7. Então, pelo jeito, eu não posso ir lá, né? Ô, minha querida. Por favor, fala pra mim. Onde é que está o próximo objeto? Observe. É onde tem o sarcófago. Não é na câmera 3? Não é bem lá que tá o cidadão? Você descobre o resto. Ah, não. O sarcófago não tá aqui, não. É na 7. O sarcófago tá na 3, né? E ele tá na 7, beleza. Então, vou mandar esse amigão aqui agora, pode ser? Estou ouvindo. Pedir para o Mike ir para o depósito. Beleza, vai embora, meu querido. Vambora. Acredito em você, beleza? Capricha. Foi ele. Então, vou fazer o seguinte, ó. Manda ele para a câmera 5. Eu vou sempre olhando para a próxima. Chegou na 5, manda ele para a 4. O amigão tá na 7 ainda. Agora vai para a 3. Dá o zoom. Eu não posso perder tempo, né? Porque tá acabando ali o tempo, ó. Agora, o Mike. O Mike Kausowski. Procura na sala. Vou encontrar essa coisa em um instante, ele falou. Boa, Mike. Esse é o espírito, meu querido. Lá vai ele abrir o container. Imagina, eu tô vendo uma hora que nós vamos tomar um jumpscare. Olha isso, pessoal. Eu não sei o nome desse item, mas é aquele que coloca nos ombros, né? Sugiro que você mantenha um olho na onde estão os inimigos essa noite. Porque eu não posso garantir que eles vão escolher se manter no mesmo lugar. depois que você pegou o objeto. Não esqueça disso. Realmente, ele não tá mais aqui na 8. Ele tá na 4. Então agora, o Mike. Pra cá. Daí nós vamos pela 9. Espero que ele fique ali, né? Ficou. Até que é easy, pessoal, o jogo. Aí na 10. Quando eu posiciono ele na câmera 10, ele chega aqui no nosso local, ó. Boa. Você conseguiu trazer dois objetos. Continue assim. Faltam cinco, pessoal, mas siga com cuidado. Porque o assassino chegou agora. Durante a vida, ele era uma força imparável entre as nossas pessoas. Agora, na morte, ele conseguiu manter o seu corpo como recompensa. Já falou isso aí antes do outro, né? Agora ele está aqui. Ele será muito mais difícil do que o sentinela. Cuidado com as sombras. Preste atenção nas sombras. Você, com certeza, será capaz de perceber os seus olhos vermelhos. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos dar aquela olhadinha, então. Ó, o nosso amiguinho está aqui. Ele é o tal do sentinela, né? Agora o tal do assassino? Eu não estou vendo, mas vamos fazer o seguinte. Fala para mim onde é que está o próximo objeto. Aí depois eu procuro o inimigo, né? Observe. O objeto está em uma sala que tem um container e barris vermelhos. Vamos mandar, então. Você percebe... Faz o resto. Eu posso mandar o mesmo ou eu tenho que ficar revezando, será? Estou ouvindo. Vai lá para o depósito. Aí ele vai. Na próxima eu mando a Faye para ela não ficar com ciúme. Tá, então a gente sabe que é num lugar que tem barris vermelhos, né? É aqui, ó. Nessa sala. Só que aqui, ó, pessoal, na 3 tem um amiguinho com o olho vermelho. Então vamos pela 9. 9. 9. 8, 7, 2. A 8 está de boa. Vai, Mike. O Mike chegou na câmera 8, agora 7. Câmera 2. O tempo está de boa ainda, pessoal. Então vou dar um cliquezinho aqui, ó. Posso começar a procurar aqui? Com certeza. Vou encontrar essa coisa em um instante, vai. Cada sala tem um container, né? Olha, é um bracelete, pessoal, de ouro. Tudo é de ouro, parece, né? Agora, meu querido Mike, você não pode voltar pela 7, porque aqui o amiguinho está ali. A 3 está de boa. Também para a 3. Aí na 4 não dá, porque, né? O... Do olhos vermelho está ali, ó. Vai para a 8. Aí depois da 8... Ninguém se move, né? Enquanto eu estou indo de uma sala para a outra, não. 9 e daí 10. Bora, Mike. Acelera, cara. Ele trazendo o bracelete. O objeto vem flutuando, galera. Eles têm super poderes, não é possível. Agora eu posso... Ó, os objetos estão ficando aqui, pessoal. Né, Fê? Vamos fazer o seguinte. Pergunta pelo próximo já. Não vai ter mais nenhum inimigo, não? Cada hora era um a mais, ó. Observe. O objeto está localizado em um local que tem uns negócios verdes. É uma maquininha verde. Faz o seguinte. É... Você descobre o resto, tá bom? Deixa comigo. Minha querida Fê. Vai lá para o depósito. Enquanto você está andando lá, eu vou procurar onde é a sala, beleza? A sala é... Ó, ela está aqui. Aqui já tem um inimigo. É aqui, ó. Onde tem essa maquininha. Na 8. Então, mas não dá para ir para a 9. Então, vai para a 5. O relógio está de boa ainda, né? Tá. Agora vai para a 4. Aí, 3. Bora, Fê. Vambora. Bate essas asas aí mais rápido, minha querida. 3. Agora você vem para a 8. Por que eu estou abaixando? Nem precisa, né? Agora você vai procurar nessa sala aí, beleza? Sim, eu acho que está aí. Procure na sala. Vou começar a procurar. Olha que massa, galera. É uma bengala. Faz o seguinte, para voltar, você pode voltar pela 9, né? Direto. Ah, é porque os dois estão aqui em cima, ó. Volta pela 9, é o caminho mais curto. Afinal de contas... Ih, deu ruim, galera. O computador está desligando. Eu preciso ajudar a Fê. Ela vai ficar sozinha lá. Digita qualquer coisa. A senha... Qualquer senha é aceita ali naquele computador. Agora eu voltei, ela está aqui na 9. Agora vem para a 10. Eu peguei um total de 4 objetos, se não me engano. Você completou a primeira metade da sua tarefa essa noite. Entretanto, o servo, que é o terceiro e final, está aqui. O padre chegou, o The Priest. É difícil para mim explicar para você como ele se tornou aquilo, é isso, né? Na vida, ele ascendeu. Agora, o espírito e o corpo não estão mais juntos nesse mundo. Mas mesmo assim, ele não consegue ir para o próximo. Ele está preso entre os dois mundos, eu acho, né? Os seus pobres olhos mortais não podem vê-lo. Tá, mas aí. Pegue o meu Ankh. Ela me deu um objeto ali, ó. Se você segurar isso e focar, você vai conseguir ser capaz de localizá-lo. Você pode usar isso da mesma forma que você usa aquele radinho, né? Agora vá. Tá, faz o seguinte, diz para mim onde é que está o artefato. Observe, ela falou. É um lugar onde tem canos. Ah, eu devo apertar o tab, eu acho, né? Que foi o que ela me explicou. Tá, você descobre o resto. Vamos fazer o seguinte, ó. Aperta o tab. É isso, ó. Eu tenho que olhar. Ó, aqui, ó. Eu não posso ir ali, né? Aqui também não. Onde é que tem canos, pessoal? Alguém está vendo? Aqui, ó. No 11. Então, é o seguinte. É... Feio, vai você de volta. Eu acho que eu vou segurar aquele objeto. Nossa, que susto. Antes de mandar ela. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Na 9 está de boa. Vai para a 9. 9. Agora, você vai para... Ela tem que ir para 11, né? Vou mandar ela para 8, eu acho. Mas antes daquela olhadinha... 8. Agora, eu vou mandar ela para baixo. Está ali ela, ó. Não tem nada aqui. 13. Isso aqui não é uma criatura, não, né? Ou é? Não sei. Ah, eu vou mandar ela aqui, galera. Tomara que não seja um bicho aquilo. Pelo jeito, não é. Olhei aqui e não tem nada, ó. Bora. Na 11 você vai procurar, beleza, Feio? Chegou na 11, pessoal? Está viva ainda. Você acha que está aqui? Procure na sala. Vou começar a procurar, então. Ela vai abrir o container e tem realmente, galera, um objeto. Olha isso. É uma máscara? Eu não sei o nome desse item. Nossa, agora dá muito mais trabalho, porque eu tenho que usar aquele objeto para enxergar os criaturas lá. São 5. Você tem apenas mais 2 para pegar. Bom trabalho, ela falou. Obrigado. Obrigado. Tá, faz o seguinte. Me diz onde está o próximo, beleza? Aí eu já vou mandar dessa vez o Mike. E daí nós vamos procurar o item. Observe, ela falou. Ah, onde tem aquela roupa de mergulhador ali, pessoal? Ali eu sei onde é. Olha o Mike chegando correntinho ali. E 12. Agora você procura nessa sala aí, porque tem um objeto, beleza? Procure na sala. Vou encontrar essa coisa em um instante. Ele falou, ele sempre fala a mesma coisa. E eu sempre repito. Olha o que ele achou, galera. Mais um dos objetos. Foram 6 já, hein? Estamos indo bem? Parece que ambos, Sekhmet e Thoth, eles mesmos vieram aqui também. Isso é sem precedentes, ou seja, nunca aconteceu antes. Eu não sei o que eles pretendem fazer aqui. Aí ela diz assim, não importa a tática que eles vão tentar usar, mas o meu objeto, esse Ankh, deve fazer eles pararem. Se algo parecer estranho, fique firme e segure o objeto. Boa sorte. Boa sorte. Você vai precisar. Meu amigo. Tá, então faz o seguinte, ó. Minha querida. Onde que tá o último objeto? Observe, ela falou. Tô observando. É onde tem um negócio caído no chão e tem uns negocinhos amarelos lá no fundo da sala. Tá, você vai descobrir o resto, ela falou. Nossa, tá um barulho estranho. Olha aqui, galera. Tem um zoião ali, ó. Nossa! Eles tão bugando a minha câmera. Tá, eu tenho que achar esse negócio. Eu acho que é aqui, ó, galera. Sala 7. Sala 7. Então, vai você lá, minha querida Faye. Porque o último foi o Mike, né, eu acho. Ou não? Foi o Mike, né? Que isso? Nossa, vocês viram? Tinha um ladrãozinho ali. Você vai pra sala 7, beleza? Calma, deixa eu parar o zoião. A sala 9 você não pode ir. Então você... Você tem que ir pra sala 10. É, 5. Tem que ficar mudando, pessoal. Pra esse objeto aqui, ó. Sala 5. Sala 4 tá de boa, né? Vai pra 4. Lembrando que o objetivo é a 7. Ó, os zoiudinhos aqui, ó. A sala... A 2 não dá pra ir. Meu Deus, cara! Você tá roubando o meu negócio, louco! A 3 e a 8 tá de boa. Então vai pra 3. Porque a 2 o bicho tá ali. Quando eu pego esse aqui, eu vejo, ó. Foi pra 3, agora você vai pra 8. A 8 tá de boa. E agora a 7. Vai pra 7. Usa o negócio aqui pra parar esses zoiudinhos aí, meu. Agora é o seguinte. É... Procura aí, procura. Sim, eu acho que tá aí. Vou começar a procurar. Ela tá procurando, pessoal. Achou, galera! Um cálice de ouro. Muito bom. Muda rapidinho pra ferramenta lá pro negócio. Vai pra 10, vai pra 10. Beleza. Trouxe o último objeto pra gente. Chegou a feia aí, pessoal. Ai, meu coração. Esse é o sétimo e último item. Com esses objetos todos em meu poder, os antigos... A raiva dos antigos não mais será um problema? Acho que é isso, né? Vocês, caipiras alimentados de milho... Como aí? Pra que ofender a galerinha aqui? Conseguiram acabar com o fim da humanidade. Ou seja, a humanidade vai continuar, né? Bom trabalho. Entretanto, parece que o Sekhmer ainda não pretende sair desse lugar. Apesar dos seus esforços. Ah, meu Deus. Vai ter mais coisa, galera. Talvez seja a hora de te mostrar. Por que esses itens eram tão importantes pra nós? Observe. O que vai acontecer? Nossa, virou uma criatura. Quando combinados corretamente, eles assumem a forma de um guerreiro imparável como esse. Observe o protetor. O guardião antigo das nossas pessoas, do nosso povo. O seu poder agora está a seu comando, mortais. Uh, sério? Fale as palavras. E ele vai eliminar os inimigos pra gente? Ok. Vai pegá-los, tigre. Vambora. Como que é isso? Ah, eu tenho que mandar ele enfrentar as criaturas. Aqui, ó. Aqui tem um. Vai lá. Já que você é o bonzão. Nossa, ele deu logo uma pancadinha. Aqui no oito agora. Quatro. Deixa eu ver se ninguém vai vir roubar nada. Não tem ninguém pra roubar nada aqui, né? Vai pro três, daí pro oito. Não tem mais relógio, pessoal. E agora o oito. Chegou no oito, tem ali o zoiudinho, ó. Já foi. Agora aqui no treze tem mais alguém. Treze. Ó. Porque eu só consigo ver com esse objeto. Um a menos. Acabou, né? Acho que acabou, pessoal. Agora o protetor voltou. Não, mas tá diferente? Bom trabalho, mortais. Ah, esse aqui é um daqueles que atacava a gente. Venha, Sekhmet. Não faz nenhum sentido continuar agora. Aí, galera. Ela é uma tigresa. Não, isso não está acabado ainda, ela falou. Os artigos foram todos recuperados. O... O Zé Bicudo ali falou, ó. O protetor foi reconstruído. E os nossos servos já saíram correndo também, certo? Não tem nenhuma razão para continuar os nossos esforços essa noite. Aí a Sekhmet meio que concorda com ele e fala assim, eu suponho que não. Se não tem nada mais para fazer aqui, então vamos retornar para casa de uma vez. Ela tá brava, pessoal. Esse lugar é fedorento. Ela falou, espere. A Grace falou, ou... Por que vocês dois queriam tanto destruir a humanidade? Ela faz essa pergunta que é uma ótima pergunta, né? Aí o Toth ali, ele responde assim, mas que pergunta tola? Quanto antes a gente trouxer o fim da humanidade, antes a gente vai poder reconstruí-la. Por acaso você já criou tudo alguma vez? É muito divertido. O quê? Você não pode simplesmente nos apagar e começar tudo de novo, como se a gente não importasse. Aí o amigão ali fala assim, diz você, né? Nós já fizemos isso várias vezes antes. Em várias outras épocas, ele tá querendo dizer, pessoal, da antiguidade. Se você não gosta dos nossos métodos, então venha nos parar. Ah, tá certo, você não pode. Você é muito insignificante para isso, não é? Ele tá provocando a Grace, ó. E deu risada. Mas chega disso. Vamos retornar para casa, Sekhmet. Sim, vamos. Aí os dois vão embora. Tchau, tchau. Não volta mais, meus queridos. A Grace. Não ligue para eles, essa amiguinha que falou. Qual que é o teu nome, cara? Você fez um bom trabalho essa noite. Eles estão simplesmente chateados que as coisas não foram do jeito que eles queriam. Apesar de toda a conversa da noite, eles podem se tornar apenas tão poderosos quanto você permitir. Mantenha isso na sua mente. Obrigado, eu vou me lembrar disso. Com isso, eu suponho que eu deveria ir embora também. Aí a Faye fala, você não precisa ir, você sabe, né? Por que a pressa? Aí o Mike meio que concorda. E ela, ah, talvez você tenha razão. O meu tempo longe do local lá de onde ficam os deuses foi bem relaxante. E eu precisava de um break dos outros também. Eu precisava de um descanso, né? Eu acho que eu vou ficar nesse reino por um tempo. Ela falou. Olha todos eles, galera. Eles estão sentadinhos no sofá, né? E foi exatamente isso que ela fez. Com ambos, o protetor e a nova amiga aí por perto, né? A Stal & Company, que é a empresa, nunca mais esteve em risco. Porque tá todo mundo trabalhando na segurança à noite agora, ó. Muitas noites passaram juntos. Fazendo fofoca sobre as outras coisas acontecendo na cidade. Ou também ouvindo as histórias da Nameless, né? Que é a sem nome ali, a egípcia. Os cinco aproveitaram cada minuto disso. Que legal, galera. Será que é o final? Chegamos no final, galera. Que massa! Olha a estrelinha aqui, pessoal. Indicando que eu fiz final. Muito bom. O que será que aconteceria se acabasse o tempo? Eu voltei aqui, pessoal. A egípcia lá me indicou que o primeiro artigo está ali naquele... Vocês viram ali a imagem, né? Por aquela imagem, seria na câmera 8. Mas eu vou mandar a nossa querida... Eu vou mandar ela ficar procurando em outras salas, para ver se o tempo passa mais rápido. Essa ampulheta aqui parece que demora para passar o tempo, né? Porque eu terminei ele... Se bem que eu não vi como é que estava, né? No 10, não tem nenhum container. Vou mandar ela logo para o 5, então. Isso, minha querida. Eu acho que é aí, sim. Fica procurando aí, beleza? Queremos gastar o tempo. Nossa, tinha um zorrião. Vocês viram? Tinha um zorrião. Uma das muitas armadilhas colocadas pelo Toph. Aí ele fala assim que com isso, o tempo começou a ser desperdiçado. Olha só, galera. Quando eu erro, o tempo gasta bastante. Então, se eu errar de volta... Pelo que eu estou vendo aqui... Opa, acabou o tempo. Eu ia dizer que dava para tentar mais uma vez, mas acho que não. Olha ali, galera. Está cheio de criatura, ó. Infelizmente, para o nosso grupo, o tempo limitado deles acabou. Era aquele exército, pessoal, dos deuses egípcios lá, né? Está dizendo assim que os deuses perderam a paciência. Conforme o amanhecer se aproximou, o exército dos deuses antigos foi liberado no mundo. Precisava de tudo isso? Eu acho que não precisava, né? Aí a pergunta que se faz é... Será que sete objetos poderiam justificar o fim da humanidade? É isso, galera. Só estava curioso mesmo para saber o que aconteceria se acabasse o tempo, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais. E escrevam aí nos comentários, pessoal, o que vocês acharam da gameplay de artefatos e antiguidades. Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.